Olá meu povo, estão aqui nessa agulhinha, nessa correria de VEDA. O VEDA tá a todo favor, pra que você não sabe ainda, tá tendo vídeo todos os dias desse mês de agosto aqui no canal. Nós estamos com um projeto que vídeos ímpares, dia sim, dia não. Nós temos o VEDA, Six Squad, hashtag Six Squad, a Cauane Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuca Sampaio e Ursula Endres. O canal das meninas vai estar aqui embaixo no box de informações. E o tema de hoje é criança em todos os canais. E aqui no nosso canal você vai ver hoje dicas de DIY com bola, balão, bexiga, não sei como se chama aí na sua cidade, para crianças, ok? Então antes de começar o vídeo, vamos aos aviados. Me segue lá, lá, lá onde, lá onde, lá naquele lugar, em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, tudo que existir é tudo, a roupa curiosa, Ju, do jeitinho que tá aqui na tela, com o H no final. E se você tá chegando aqui no canal, através do canal das meninas, seja muito, muito, muito bem-vinda. Por aqui a gente tem alegria pra dar e vender, tá bom? Não esqueça de ver todos os vídeos aqui no canal, pra você ver se você gosta da pessoa aqui, e seja muito bem-vindo, tá bom? Agora vamos começar o vídeo. Chega de conversa, Juliana, que você falou demais, hein, colega? Truque número 1, quando você toma aquele iogurte, não tem como tampar, mas a maioria é tampinha de alumínio, papel alumínio, você vai pegar um balão, óbvio, lavadinho, e vai botar, encher e pressionar em cima, prontinho. A tampinha, as crianças agora podem tomar só a metade do danoninho, e depois tomar o resto, porque a tampinha está prontinha. Se quiser, pode cortar também. Truque número 2, é pra você que é desastrada que nem eu, e não tem capinha de celular, esse aí eu tô com capinha e tal, mas você, às vezes, numa urgência, comprou o celular e não pode ficar nem um segundo sem capinha, é só você encher um balão e pressionar o celular dentro do balão, assim, que ele vai formar uma capinha. Óbvio que é uma coisa provisória, mas aí você pode ter várias cores de capinhas com balões, e corta essa parte de baixo pra ficar mais bonitinho. Número 3, aquele copinho você dá pros seus filhos e eles vivem escorregando, deixa cair. Pra você poder manter o copo mais fixo, antiderrapante, é só você encher o balão, pressionar nessa parte de baixo e prontinho, o copo vai ficar fixo numa posição. Truque número 4, aquela tampa difícil de abrir, as crianças não conseguem. É só encher o balão e pressionar sobre a tampa e depois desenroscar, com certeza vai sair muito mais fácil. Truque número 5, sabe aquele monte de caneta, lápis de cor, canetinha, tudo que vive espalhado, que as crianças deixam tudo espalhado pela casa? Então, pra você organizar, é só você cortar esse pedacinho do bico da bola e botar todas elas juntinhas. A tomada tá sempre descoberta e é um perigo pras crianças, é só você encher um balão e fazer de tampinha pra tomada, de preferência vermelha, que é pra ficar o alerta. Truque número 6, você vai encher as bolinhas de água desse jeito e vai fazer elas de pedrinha de gelo. Quando você for fazer um piquenique ou for passear com as crianças, fica muito mais divertido e muito mais fácil de levar água pra gelar. Truque número 8, é pra você aí, a sua criança que tá estressada ou não tem nada pra fazer, você vai fazer uma bolinha anti-estresse. É só você encher a bola com farinha de trigo, amarrar e pronto. Ela pode apertar e é muito divertido, é muito gostosinho e é realmente anti-estresse. Pode desenhar bichinho. Truque número 9, você vai precisar de um restinho que sobrou de rolo de papel higiênico ou qualquer outro rolo, que eu peguei esse de papel alumínio. Vai botar uma bola assim em cima de uma das partes, vai colar com durex e depois pode enfeitar assim. E pronto, você tem um porta confete. O truque número 10, ainda aproveitando as bolinhas cheias de água, você pode fazer guerrinha de água. E aí, o que vocês acharam do nosso DIY? Eu quero saber aqui embaixo qual dos 10 truques vocês mais gostaram, tá? Quero saber a opinião sincera de vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais vídeos desses aqui no canal. Se você já fez algum ou se vai tentar fazer e tudo mais, tá bom? Não esquece de deixar a sua opinião porque eu respondo todos os comentários sem exceção. Acabando o vídeo aqui, não esqueça de correr também no canal das meninas que estão participando desse VEDA super legal que tá aqui embaixo o link de todas elas no box de informações, tá bom? E não esqueça daquele gostei, de me seguir nas redes sociais, de que é curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o botão de notificação aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau! Tchau!